Um plano muito ousado está sendo criado pela NASA. Algo que aos nossos olhos parece impossível. Um telescópio super poderoso capaz de localizar sistemas e exoplanetas a anos luz da Terra, com qualidade de imagens surpreendentes. E você imagina como? Me acompanhe nessa fantástica notícia e desde já se inscreva no canal e se até o final desse vídeo você gostar, deixe seu like. E seja bem-vindo ao canal Top Lulu. E para saber mais, veja na descrição logo abaixo do vídeo, clicando em mostrar mais. Um plano radical está sendo formulado para usar o Sol como um telescópio maciço, utilizando um efeito conhecido como lente gravitacional. Esse foi o projeto de Jim Green, diretor da Divisão de Ciências Planetárias da NASA, que revelou em um workshop em visão planetária 2050, realizado no final de fevereiro em Washington. Nesse projeto, eles irão usar a gravidade do Sol como uma lupa gigante para procurar exoplanetas. Leon Alcalay, do Laboratório de Propulsão a Jato e seus co-autores, pegaram uma sugestão anterior do físico italiano Claudio Macconi, de usar o nosso Sol em vez de uma estrela distante, para criar o que poderia ser o telescópio final baseado no princípio de microlente. Para construir o tal telescópio, instrumentos de detecção seriam colocados em um ponto no espaço onde a gravidade do Sol focalizasse a luz das estrelas distantes. Não só a ideia, gente, é viável. De acordo com a equipe de Alcalay, ela produziria imagens que separam as estrelas distantes de seus exoplanetas. Usar o Sol como uma lente resultaria em ampliação muito maior. Em vez de um único pixel ou dois, os astrônomos obteriam imagens de mil pixels de diâmetro. Isto é o suficiente para observar diretamente quaisquer continente em isoplanetas, a 100 anos-luz de distância. Isso se traduz em uma resolução de cerca de 10 km da superfície do planeta, melhor do que o telescópio espacial Hubble pode ver em Marte. A teoria da relatividade geral de Einstein explica que a gravidade induz propriedades refrativas no espaço-tempo. Isso significa, gente, que um objeto maciço como o Sol pode atuar como uma lente dobrando luz. Como resultado, os raios de luz gravitacionalmente defletidos que passam em torno da massa de lente convergem em um conjunto de pontos focais. De todos os corpos no sistema solar, apenas o Sol é suficiente maciço para que a distância focal resida dentro da gama de uma missão realista da Terra. Mas como todas as descobertas da NASA, tem também seus desafios. Há uma desvantagem, no entanto. Os instrumentos do plano focal do telescópio teriam que estar a pelo menos 550 Ua do Sol. Para você ter uma ideia, um Ua, que é a unidade astronômica, é a distância aí, gente, que o Sol está da Terra. Então, é bem longe, tá? Ele teria que estar bem no espaço interestelar. A única espacionave que atingiu o espaço interestelar até agora foi o Voyage 1, que cobreu aproximadamente 137 Ua em 39 anos. Portanto, precisaríamos de uma nave espacial que fosse pelo menos 10 vezes mais rápida. Os cientistas disseram que isso está ao alcance da tecnologia atual. Sem dúvida, essa é uma ideia fantástica e que com um potencial enorme de ser realizada. Porém, primeiro, eles irão precisar melhorar aí, né, gente, a tecnologia de proporção. É isso aí, Lulunautas. Sem dúvida, o futuro tecnológico e científico está reservando muitas novidades aí para a humanidade. Deixe nos comentários sua opinião e compartilhe esse vídeo. Um muito obrigada e até o próximo Minuto, Lulu. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho